Estamos construindo uma cabana em Kosciusko, no Mississipi. Mas se nosso equipamento não resistir ao frio... Diz pra ele ligar. A gente pode não conseguir chegar no sul. A linha congelou. Não importa o que aconteça, minha equipe e eu temos a missão de construir cabanas de madeira por todo o país. Cabanas Selvagens. Cabana na Floresta. Kosciusko, Mississipi. Estamos aqui em Kosciusko, no coração do Mississipi. Eu vou me encontrar com o Chris e a Susan Strom. Pra falar da linda casa de madeira que eles pensam em construir. Não tem lugar melhor pra uma casa de madeira bem aqui no interior do Mississipi. Aqui tem fazendas, árvores e campos de algodão. Isso é morar no interior. Eles são grandes fãs de futebol americano. Estudaram na Mississippi State. Se a gente puder incorporar algumas ideias e fazer uma cabana festiva pra assistir aos jogos... E reúne os amigos e a família, é isso que é viver numa cabana de madeira. Deve ser aqui. Nossa, eles estão mesmo na floresta. As estradas estão cada vez menores. Uau, o espaço é apertado e olha como as árvores são altas. A gente pode fazer uma linda cabana rústica nessa mata do Mississipi. Eu não vejo a hora de saber o que o Chris e a Susan tem em mente. Bom, me conta um pouco sobre a sua terra. Quanta área tem aqui? Qual o tamanho da área? São 32 hectares. Nossa! O local é muito importante pra Susan, então achamos que seria ótimo construir uma cabana aqui. O meu pai cresceu nessa terra. Essa terra tá na família da Susan desde 1890. É um lugar especial e se construirmos uma cabana vai ficar mais especial. Pensamos em fazer aqui em cima, pode ser um bom lugar pra casa. Bom, vamos dar uma olhada. Tudo bem. Vamos lá. Que tamanho de cabana vocês estão pensando? Pensei em 150 metros quadrados. Três quartos, dois banheiros. Claro. Sabe, temos três filhas, então não pode ser pequena. Essa será uma segunda casa, fica só a uma hora da Mississippi State. Tá. Nos conhecemos nessa faculdade, nossas três filhas estudaram lá. Vamos usar a cabana como local de reunião de esportes no fim de semana. Para os jogos de futebol no outono. Pra fazer comemorações. É, imaginamos uma varanda em volta da casa toda, uns 160 metros quadrados. Esse é um bom modo de adicionar mais área útil à sua casa. Estamos pensando em talvez fazer a casa aqui. Vai dar certo? É, é boa essa área. Ela é bem plana, tem drenagem natural. Acho que é muito boa. Já tô começando a ver. Me acompanha aqui. Eu tô pensando em 8 metros e meio por 12. Um projeto com ambientes integrados. Vocês têm que ter um teto em abóbora gigante, com uma cumieira enorme passando bem pelo meio. Ambientes integrados. Vocês têm a cozinha aqui. Precisam de um lugar pra preparar as reuniões. Cozinha grande. Cozinha grande com um bar grande. Mesa de café da manhã. É, desde que eu vejo a TV da cozinha. Com os ambientes abertos, você pode ver todo mundo desse ponto. Perfeito. Depois, é claro, vocês têm os quartos aqui. O grande quarto principal aqui. Parece maravilhoso. E também um mezanino. É. Tem que ter um mezanino bem grande. Elas têm um mezanino grande aqui, espaço pros amigos e duas águas furtadas. E que altura isso vai ter? Provavelmente quatro metros e trinta de altura no mezanino. Minha nossa, isso vai ficar perfeito. Não se preocupe, eu não esqueci da varanda em toda a volta. Legal. Vocês vão ter 360 graus de varanda em volta da casa toda. Toda a volta até aqui. Varanda grande aqui até os fundos. Gostei dessa visão. Até a entrada da frente. Isso mesmo, adorei, adorei. Essa é a nossa volta da vitória. Um copo grande de chá gelado na nossa varanda. Vocês podem ter o que vocês quiserem. Isso mesmo. Vamos fazer. Vamos fazer isso, vamos construir a casa. Vamos usar todas as ideias. Vou colocar no papel pra vocês terem uma ideia do tamanho. E depois seguimos daí. Perfeito. Vamos dar uma olhada. A propriedade dos Strom é realmente única e linda. É uma honra pra mim construir essa cabana que vai ser parte da história da família deles. Vocês disseram que pensam em 150 metros quadrados, né? E falamos de meio mezanino. Talvez possa ser uns 37 metros quadrados em cima. Retângulo perfeito. Isso vai dar muito mais área útil. E também vai ser uma casa de formato bonito. A cabana do Quiz e da Susan, no Mississippi, vai ser uma casa de madeira de 150 metros quadrados e dois andares. O piso inferior vai ter ambientes integrados maximizados por tetos em abóboda, um quarto principal e um banheiro principal anexo. No andar de cima vai ter dois quartos adicionais completos com águas furtadas que destacam e aumentam o espaço do mezanino pras três filhas curtirem. Do lado de fora, a varanda coberta em toda a volta vai adicionar 160 metros quadrados de área útil dos Stroms aproveitarem a vida sulista dentro e fora da casa o ano todo. Bom, pessoal, o que acharam? Adorei. Você captou tudo o que queremos. Tá brincando. Ele tem coração. Gosto muito disso no Nate. Estou empolgado pra começar esse projeto. Vamos construir. É? Tá certo. Temos muito trabalho a fazer. Vamos trazer um pouco de amor do norte de Minnesota pra cá em pouco tempo. Parece bom. Bem-vindo a Kellenham. Oficina High. Kellenham, Minnesota. Eu tenho uma ótima novidade. Tem um projeto novo em folha, como essa neve fresca aqui no chão. Vamos construir onde nunca estivemos antes. Onde é? No centro do Mississippi. Dá uma olhada. Mississippi? Vamos construir pra Susan e o Chris Strom. Eles têm três filhas. Toda a família estudou na Mississippi State. É uma estrutura de 8,5 por 12. Vai ter um quarto principal, um banheiro no piso térreo, dois quartos com banheiro em cima também. Vai ter uma linda escada com colunas de madeira, onde vamos colocar um corrimão. Não só vai ser a nossa cabana, feita à mão, com cumieira de tronco, mas vai ter uma varanda inteira em volta da casa toda. Se você está no Mississippi, é pra isso que vai pra uma cabana. Relaxar na varanda, tomar um chá gelado e assistir ao futebol. Sabe? É disso que se trata. Está nevando há uma semana. Já estou meio enjoado disso. Corey, você não pode odiar neve. Você tem que aceitar aqui em cima. Ela não vai embora por um bom tempo, mas quando a gente chegar ao Mississippi, não vai ter neve lá embaixo. É isso que eu espero mesmo. Vamos ver se a nossa intuição acerta. Vai fazer mais frio quanto mais tempo a gente trabalhar aqui. Então a gente precisa terminar essa casa. Vamos começar a colocar os blocos. Tudo bem? Tudo bem. Prazo da estrutura da cabana. Quatro semanas. Pra cada cabana que construímos, cortamos e encaixamos cada tronco aqui na oficina em Minnesota. Quando a estrutura estiver pronta e se encaixar perfeitamente, a gente vai desmontar, colocar no caminhão e enviar pro Mississippi, onde vai remontá-la e terminá-la completamente. Quando chega essa época do ano e o tempo fica frio assim, as coisas podem ser bem desafiadoras. Tá tudo congelado. O único jeito de lidar com o frio é continuar se mexendo. Quanto mais tempo você fica parado, mais frio sente. É tentar não pensar nisso. Primeiro fazemos uma fundação temporária, planeando e nivelando troncos até as dimensões exatas que a fundação vai ter no Mississippi. Tudo o que fazemos aqui tem que estar correto. Senão, vamos ter problemas quando chegarmos à propriedade dos Strom. Eu estou nivelando o globo. Esse aqui está perfeito. Isso representa a fundação da casa, então temos que manter as paredes precisas. E esse chão está mesmo congelado. Uma das coisas que atrasam a gente no inverno é que tudo congela. Os troncos ficam bem escorregadios. E quando chegamos aqui de manhã, antes de marcá-los, ou temos que varrê-los se tiver neve neles, ou até aquecê-los com maçarico. Marcação é o método preciso de medir o contorno de um tronco sobre outro. Eu odeio essa época do ano porque é neva, faz frio, mas aqui é Minnesota. Os troncos são mais difíceis de cortar quando estão congelados assim. Nessa temperatura fria, quando os troncos estão congelados, eles escorregam, são mais duros. Por isso, tem que ter um cuidado especial quando está usando a serra. O alburno geralmente é a parte mais mole da madeira, mas nessa temperatura, quando está congelado, é duro como pedra. Alburno é a camada mais externa da árvore, sob a casca. Ela contém água e minerais que congelam no clima frio. É incrível ficar fora do vento, como a gente sente a diferença. Aqui parece que você está dentro da casa, e ali fora é quase uma nevasca. Mas é muito bonito. Eu adoro. Pessoal, quero rever o que temos que fazer. Se não notaram, faz 29 abaixo de zero. Hoje, com a sensação térmica, está frio à beça. Tivemos uma tempestade de gelo ontem. Dá para ver olhando pra isso. Neve e gelo. Os caminhões estão vindo. Temos que colocar o sistema do teto. Tudo bem? Peter, você fica no alto da culmieira. Número de equilíbrio. Temos que conseguir terminar isso, mas garantir que ninguém se machuque. Entendido? Você tem que ficar muito seguro. Dê cuidado. A gente tem que subir todas essas peças. Está frio aqui, mas sabemos que faz 18 graus no Mississippi. Então temos isso para animar. Temos o trabalho de dois dias, mas temos que compactar em um dia. Certo? Então vamos acabar o serviço. Beleza. Nessa época do ano, o frio é brutal. Estamos acostumados porque fazemos isso há muito tempo, mas isso não facilita nada. O que está acontecendo? Tem dias que você vai trabalhar e está muito abaixo de zero. Mesmo que você funcione e se mexa, não quer dizer que o equipamento funcione. Ele não quer ligar, né? Não, ele não quer ligar. Tá, vamos abrir. Cara, eu acho que a mangueira acabou congelando. Acha que o depósito de óleo congelou? Ou a... Não é o depósito, seria a... A mangueira de combustível. A mangueira de combustível? É. A previsão para os próximos dias é abaixo de zero. Isso não é uma coisa que pode esperar. Precisamos aquecer de algum jeito. Sem o caminhão, não podemos trabalhar. O que a gente tem que fazer? Ficar aqui tentando o dia todo não vai adiantar. É, precisamos aquecer isso de algum jeito. Eu estou com uma ótima ideia. Que tal colocar o aquecedor pequeno embaixo com a placa externa do aquecedor grande e aquecer? Nós brincamos muito com o Corey aqui na oficina, porque é divertido, mas a ideia dele pode dar certo. Tá legal. Conseguiu? Consegui. Tá, vamos ligar. O que você quer fazer? Por um calço? Ah, é pronto. É melhor garantir que funcione. Tá aquecendo? Acho que tá começando. Põe aqui embaixo. Será que vai dar certo? Vamos descobrir. Estamos usando um aquecedor a querosene para esquentar o motor do caminhão. Faz muito frio à noite, por isso de manhã a gasolina tá muito fria pra se mexer. O que impede a empilhadeira de funcionar. A gente tem que aquecer o motor do bloco de algum jeito. Deu certo! Ótimo, conseguimos! Graças ao Corey conseguimos aquecer o motor o bastante pra funcionar. Agora que pegamos os troncos, é hora de voltar ao trabalho na estrutura dos stromps. Tá bom, vamos pegar esse tronco e levar pro Mississippi. Tá mais quente lá. Tá descendo quente. Uma característica única da cabana dos stromps é que todo o segundo piso é de vigas de madeira, o que significa que não tem tesouras de troncos. Só precisamos colocar a cumieira e a cabana vai estar pronta pra partir. Muito bem, pessoal, hora da cumieira! Vamos erguer essa coisa e levar pro Mississippi! A cumieira é o maior tronco horizontal que fica no topo do telhado. Mississippi, aí vamos nós, hein, Nate? Legal! Já colocamos a cumieira. Ainda temos que marcar a posição. O Joe tá sendo muito corajoso. Depois de marcar, temos que trazer de novo pra baixo. Aí cortar. Colocar em cima de novo pra garantir o encaixe correto e depois podemos pôr no caminhão e levar pro Mississippi. É isso aí, encaixe! Tudo bem, tá perfeita! Bom trabalho! Tá bom, vamos baixar e conferir esse tronco. É, a gente acertou direitinho. É disso que eu tô falando. Nossa, que poste lindo! Uau, olha pra isso, gente! Ótimo trabalho, hein? O que acham? Tá lindo, adorei. Isso é exatamente o que eles procuram. Não tem troncos tão grandes no Mississippi. É, esse aí deu muito trabalho. Eu sei que o Chris e a Susan vão adorar. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Colocamos a cumieira, mas falta desmontar a estrutura. O trabalho ainda não está pronto. Vamos desmontar a cabana e levar pra um clima mais quente. Vamos embora. Já tô sentindo o clima mais quente. Da próxima vez que tocarmos nisso, vai ser no Mississippi. Antes de partir pro Mississippi, eu tenho uma reunião com outro cliente aqui em Minnesota. Vou encontrar o meu amigo Corey, especializado em construir casas pra pesca no gelo. Ele tem um modelo no qual quer adicionar um elemento de cabana de madeira. Então eu tô indo ao depósito dar uma olhada. Esse projeto pode ser bem legal. Meu nome é Corey Pink. Sou dono da Glace Ice House. Casas para pesca no gelo são estruturas portáteis usadas pelos amantes da pesca pra pescar em lagos gelados. Quero incorporar um visual de casa de madeira em nosso novo modelo. O Nate vem aqui pra dar uma olhada. Como pode ver, esse é o projeto em que estamos trabalhando. Ah, está em construção, né? Está em construção. Falta alguma coisa pra fazer no interior. Mas na maior parte tem tábuas macho e fêmea do lado de dentro. Temos que dar o acabamento com espuma em spray. Certo. Depois eu gostaria de ver um exterior em madeira. Exterior em madeira? Como as suas cabanas. Fomos ao lago semana passada. Olhamos pra margem, vimos uma bela casa de madeira e pensamos... É. O que seria melhor que ter uma casa pra gelo com madeira em volta? É, uma casa de madeira em cima do gelo. Isso mesmo. Vamos chamar essa de modelo de lado norte. Muito legal. Essa é uma ótima ideia. Incorporar a casa pra pesca no gelo do Corey ao visual quente e rústico da cabana de madeira? Isso é bem legal. Temos um cedro branco do norte muito bonito. Com características lindas, como as suas casas de pesca. Então você vai ter detalhes dentro e fora da casa. Acho que vai ser uma opção muito bacana. Estamos acabando de fazer o interior da casa. Bom, eu vou te dizer. Eu tenho produto. Quando estiver pronto, vamos colocar aí. Acho que é um ótimo conceito. Nunca ninguém fez algo assim. Eu quero te ajudar nisso. Combinado, obrigado. O Nate é o cara perfeito pro trabalho. Estou animado pra começar esse projeto. Parece bom. Vou cortar as tabas, Corey. Obrigado. Até mais. Finalmente chegamos a Kosciusko, Mississippi. O tempo tá bom e quente. O sol está brilhando. E eu tô animado pra trabalhar na cabana dos Strom. Na verdade, tô me preparando pra tomar um belo copo de chá gelado. Parece que a fundação tá pronta. Então eu vou encontrar meu gerente de projeto, o Grizzly Bob, e o meu pai pra rever os planos. O que vocês acham do tempo mais quente aqui? Olha, é muito mais quente aqui que em Minnesota. Aceito, aceito. Vou te falar, viu? Dá até pra ver a terra aqui. É mesmo. Como está a fundação, Bob? Olha, a fundação tá perfeita. Ficamos até tarde ontem à noite, colocamos toda a plataforma aqui e eu mesmo conferi. Fiz em diagonal. Tá bem nivelada e olha que a altura tá certa pra trabalhar. Com certeza. Vamos trabalhar com a grua. Temos que cuidar um do outro. Temos que montar a estrutura. Temos uma cumieira enorme. O importante é ficar seguro e entregar o trabalho. Tem que ficar seguro. Muito bem. Vamos começar, pessoal. Vamos lá. A parte complicada é trazer pra cá. É questão de centímetros. Estamos trabalhando com árvores dos dois lados. É um espaço muito apertado. Bom, Bob, o que você acha? Tá no lugar certo? Eu acho que a grua vai conseguir alcançar aí, mas temos que ter cuidado. Levantaram bastante pra passar a cabana. Mas temos também que ter cuidado com os gales. Eu quero ter certeza que ninguém vai se machucar. O serviço de apar é grátis. Ainda bem. Vamos tirar as correias e erguer alguns troncos. Tá, eu vou ligar a grua. Colocamos vedação de espuma onde os primeiros troncos ficam. A vedação é uma barreira de vapor entre o concreto e a madeira. Depois perfuramos a primeira camada de troncos pra ancorá-los à fundação. Isso tem que ficar bem no centro. Perfeito. Sabe, é muito perigoso. Não é como nas áreas abertas normais. Tem árvores por todo lado, copas de árvores. Sempre que puxamos um tronco, o cabo fica preso nos galhos. Temos que ter muita segurança aqui. Eu já derrubei uns galhos. Tem pinhas e agulhas de pinheiro. Se um deles pega nos olhos, você fica parado um dia. Aí vamos nós. Estamos num lugar estreito. Temos que descarregar os troncos do primeiro caminhão pra dar espaço ao segundo. Não podemos deixar os motoristas dos caminhões parados esperando. Temos que descarregar os troncos o mais rápido possível. Uma parede bem aqui, Allen. Isso mesmo. Conseguiu, Corey? Consegui. Perfeito. Com o segundo caminhão já aqui e o sol prestes a se pôr, vamos descarregar pra amanhã podermos empilhar o resto da casa. É o segundo dia em Kosciusco, Mississipi, e é hora de instalar o telhado na cabana dos Strom. Já colocamos os três postes rei. Agora é hora de colocar a cumieira. Pode subir, Allen. Bem devagar. O seu lado vai descer primeiro, Matt. Mantenha firme, Corey. Já tá quase do jeito. Pura lá em cima, Matt. Guia ela pro lugar. Quando se coloca a cumieira, é crucial que os três postes fiquem no ponto exato onde devem estar. Vamos lá, Allen. Desce o cabo agora. Tenta devagar. Eu nem tô alinhado, Bob. Olha onde você está. Você não tá no centro. É, vamos corrigir isso, Nate. Faz erguer o braço mais um pouco, talvez. Precisa erguer o braço só um pouquinho. Espera um segundo. Ergue mais um pouco. Acho que ele tem que balançar. O meu lado tem que vir pra cá. Quer puxar um pouco pra baixo, Nate, pra tirar o peso do Matt? É, mas tem que vir pro meu lado. Bom, bom. Eu tô alinhado. Vamos descer um pouco e ver como fica. Vai. Vem aí. Agora. Minha nossa. Tá pronto? O que você tá fazendo? Eu tô muito fora. Ainda não alinhamos a cumieira. E eu tô preocupado. Eu não sei. Acho que aconteceu alguma coisa com os cortes em trânsito. E eles não estão se alinhando. Estão encaixando com folga. Bem fora. Nós não temos tempo pra brincar com isso. Temos que descobrir o que fazer logo. Opa! Descendo pro seu lado. Não. Você pode puxar, Nate? Deixa eu te perguntar. Pro meu lado? Pegar e puxar. Fala pra ele descer isso. Foi o que eu fiz. Tá bom. É. Certo. Pronto. Conseguimos manobrar a cumieira de forma que os três cortes se alinham aos respectivos postes de apoio. Não foi fácil, mas conseguimos fazer. Eu tô feliz por não ter se danificado em trânsito, porque isso seria catastrófico. Ei, Bob, como tá aí? Tá parecendo bom. Tá bom. Vamos começar a cortar as portas e as janelas. Parece um bom plano. Provocamos o Cory toda a viagem até aqui e sabemos que ele morre de medo de aranha. Acontece que eu achei essa aranha aqui. É, ele vai surtar com ela. Desliga aí. Dane-se vocês. Odeio todos vocês. O Matt acha isso muito engraçado. Eu acho que ele simplesmente não entende o medo mortal que eu tenho de aranha. Ah, vai. Para com isso. Eu vou pra casa. O que é? Tô indo pra casa. Como é que você vai chegar na sua casa? Ela era enorme. Já chega. Vou dar o fora daqui. Eu sou um guerreiro em quase tudo, menos quando se trata de aranhas. Eu tenho certeza que eu sujei as calças. Ah, tá aqui. Você viu aquilo? A aranha era enorme. Eu vi as presas dela. Umas dez pernas. Eu odeio, odeio aranha, cara. Eu acho que ela ainda tá lá. Tá embaixo do meu óculos de proteção. Como ela foi parar lá? Você que pôs ali. Eu não. Tira ela de lá, vai. Ah, eu vou tirar sim. Eu só sei que aranhas podem ser mortais. Por isso eu deixei a marreta pronta. Ah, vai. Fala sério. Solta ela, Corey. Você tá tremendo? Ele tá tremendo. Tudo bem. Boa sorte. Fica longe das janelas. Onde é que você achou essa coisa? Ah, olha. Os Strom. Estávamos perto e aí passamos aqui pra dar uma olhada. Você trouxe toda a família hoje? É, trouxe duas filhas. A Ivy e a Ana. A do meio ainda tá em Kansas City. Por isso ela não veio. É, bom. Vocês podem dar uma olhada. O que acham? Nossa, tá incrível. É enorme. É, a casa de vocês. Querem dar uma olhada por dentro? Ah, eu adoraria vocês. Vamos lá. Cuidado onde pisam. Tá legal. Uau. E aí, o que acham? É fantástica. Tá ótima. É, está nos primeiros estágios. Ainda não cortamos a abertura da porta e das janelas. Mas bem aqui onde você está é o hall de entrada. E você vem pra cá pro quarto e aqui é a cozinha. Eba. E aqui é a mesa de jantar. Quer dizer, é um trono. Perfeito. E chamamos isso de cara de gato. É um detalhe muito legal. Quando uma árvore é atacada ou danificada, ela se cura com o tempo e deixa uma cara de gato. É muito especial. Leva anos pra criar uma coisa assim. É uma cicatriz de quando era uma muda pequena e tentou se curar. Talvez entre umas 100 árvores nós achamos uma dessas. É um visual único. Eu gostei disso. É. É bem legal colocá-las num lugar especial. Eu coloquei uma ali, perto da sua mesa de jantar. Legal. É. O que vai ser muito legal é que quando o mezanino subir, vai ter uma cobertura muito bonita aqui. Mas quando vocês estiverem na sala de estar, derem uns passos pra trás e olharem pro mezanino, vão ter uma bela escada subindo. Ótimo. Agora sobre a escada. Vai ser uma de construção convencional, não é? Isso. É. Então, temos um problema com isso. Um problema? É. Os troncos são muito bonitos, Neite. Sabe? Mas é difícil saber até ver pronto. Entendi. Agora, pensando em escada convencional, como podemos ter uma escada simples? Tá. Precisamos de uma escada parecida com os troncos. É. Certo. Então, pode fazer alguma coisa pra escada combinar com a beleza dos troncos? Ah, sei. Tudo bem. Temos que fazer uma mudança. Queremos uma escada de troncos. Uma escada de troncos? Uma escada de troncos? Os stroncos queriam no começo uma escada convencional, feita de madeira convencional. Ah. Uma escada de troncos pode levar uma semana pra fazer. Não sei onde eu vou achar os troncos ou o material. Sei que é em cima da hora, mas não correu agora. Estamos muito adiantados na obra pra fazer uma escada de troncos, mas eu entendo a ideia dos strom, e acho que eu tenho a solução pra amarrar o visual de toda a cabana. O que nós podemos fazer é colocar pranchas de troncos no banzo. Numa escada, o banzo é a placa horizontal de madeira onde os espelhos e os pisos dos degraus se encaixam. É feito de madeira tradicional, mas os strom querem que combine com o resto da casa. Então eu vou combinar os dois. Então você ainda vai ter a escada e talvez possa guardar coisas embaixo dela, mas vai ter pranchas pra parecer uma escada de troncos. E podemos fazer o acabamento com corrimão de cedro branco. O que você acha, Suza? Parece ótimo. E o corrimão de tronco é lindo. Vai fazer uma bela transição pro segundo andar. Então, quando derem um passo atrás, vão ver o corrimão de tronco e essas pranchas de tronco descendo a escada. Parece perfeito. E isso vai fluir com a árvore. É como se fosse uma árvore no meio da casa. Vocês gostaram disso? Foi ideia. É, porque esse mezanino vai ser o salão de festas. Vocês vão ter duas mansardas grandes. Vejam todo esse espaço aqui. Tomem conta da cabana no fim de semana. Não tô dando ideias, mas essa é a sua parte da cabana. Muito legal. Certo. Realmente, essa cabana é pra nós. É pra gente voltar, ficar perto da faculdade, curtir nossos amigos e família e pra gente se divertir. Temos todo o telhado pra colocar, a varanda coberta, o deck, as portas e as janelas. Temos muito trabalho a fazer. É uma ótima ideia. Adoro como você ajeita as coisas. Ah, bom. Vamos garantir que fique pronta pra vocês. Legal. Legal, tudo bem. Enquanto a equipe trabalha na escada dos Strom, eu tenho que voltar a Minnesota e trabalhar na casa de pesca do Corey. Nossa, eu já tava começando a gostar do clima do Mississipi. O Corey mandou entregar a casa na oficina e agora é hora de cortar e encaixar os troncos. Tem um cedro branco do norte muito bom que vamos cortar pra dar aquela sensação de cabana de madeira. Aí está. Primeiro vamos passar pela serraria. Depois vamos arrancar a casca, limpar e começar a usar como revestimento. O que a gente precisa fazer é começar a ajeitar a casa de pesca antes, depois fazer os postes verticais. Precisamos contornar as janelas, precisamos colocar o acabamento no lugar antes de colocar o revestimento. Esse tronco de cedro vai ser um dos postes de quina. Vamos desenhar um ângulo de 90 graus, esticar a linha e depois cortar com a motocicleta. Esse cedro branco do norte é muito especial pra nós porque cresce em clima úmido. Nas áreas pantanosas é uma árvore à prova de apodrecimento. É difícil chegar nelas. Geralmente é cortada no inverno. A única época em que os lenhadores conseguem chegar é no inverno quando o solo congela. Checar duas vezes, o ângulo é de 90 graus. Tá bonito. Colocamos as tábuas aí e tá pronta pra subir. A primeira. Dar um visual... Um visual bonito de cantoneira e estamos prontos pro revestimento. O que eu vou fazer aqui é chanfrar um pouco pra trás, sendo que desse lado eu vou passar a motosserra aqui e vamos pré-chanfrar pra ficar tudo pronto pra trabalhar. Chanfro é a técnica de estilo de estraitar o canto de uma superfície em uma curva. Casas de pesca são transportadas na estrada. Precisamos colocar faróis traseiros. Estamos fazendo um bloquinho de cedro. É aqui que o farol traseiro vai ser montado. Pronto. Agora o farol vai ser ligado, aí a casa vai estar pronta. É uma casa de madeira sobre rodas. É bem legal. Veja os desenhos lindos desse cedro. Eles são únicos e estão numa casa de pesca de madeira. Um dos desafios dessa obra foi contornar as janelas com esquadrias e também ter pontos de acesso pra entrar com o guincho. Tem um guincho elétrico hidráulico aí embaixo, então precisamos colocar essas portas aí. Tem essas pequenas comodidades que casas normais não têm e foi realmente um desafio mais divertido. Agora estamos no estágio de invernizar e calafetar a casa. O verniz é pra proteger a madeira dos elementos naturais que podem danificá-la. A calafetação é pra vedar entre um tronco e outro. O verniz dá uma sensação calorosa e também um acabamento brilhante. Há centenas de anos, costumava-se pôr pelos de cavalo, musgo e lama aqui pra agir como vedação. Hoje existe o construtor em madeira, a calafetação, o produto de látex de silício que você aplica entre os troncos. Vai durar muitos anos e é muito melhor que pelo de cavalo. Vamos terminar essa parte de trás e levar de volta pro Corey. Eu espero que ele goste da casa. O Corey tá vindo pra buscar a casa de pesca no gelo que cobrimos com madeira. Eu não vejo a hora de mostrar a ele. Ei, Corey, o que acha? Isso ficou incrível. Está muito bonita. Está além das minhas expectativas. Começamos a colocar os painéis de cedro e tava ficando bonita. Depois, quando colocamos a calafetação, realmente amarrou o visual. E a última camada de verniz destacou as marcas de cupim aqui. Adorei o acabamento em volta das janelas. Toda a decoração que fez no poste vertical. A cabana de madeira tem que ser rústica, mas também elegante, com uma linda cor e o brilho. Ficou completa com os troncos verticais nos cantos. Já pensou num nome pra ela? Nós vamos chamar de série cabana. Vai ser a casa pra gelo glacier. É bem adequado. Está muito bonito. Cabana sobre rodas, eu acho. Isso mesmo. Eles podem pôr no terreno do lago e os pescadores vão pensar que é uma cabana na água. No inverno, vão pescar ao lado da cabana. Com certeza. Você acertou. Crescendo perto da pesca no gelo, tive a visão de fazer algo nesse aspecto. O Corey me deu a oportunidade de completar o projeto. Ela é praticamente sua. Já acabamos e posso abrir a porta da garagem se quiser enganchar. Tá, eu vou pegar o caminhão. Agora a casa de madeira está completa. Eu convidei o Nate e a esposa dele pra virem pescar com a Christy e eu. Lago Vermelho Superior, Bradley, Minnesota. O que acha? Tá animada? Tô muito animada. Vamos dar uma olhada. Ah, esse é bom. Traz pra cima. Bonita. Um peixe de qualidade. O alai do Lago Vermelho. Pronto. Vamos jogar a linha de novo e tentar pegar mais. Tá certo. Esse projeto foi divertido, mas agora é hora de voltar à Mississipi e terminar a cabana dos Strom. Propriedade dos Strom. Cusquiusco, Mississipi. Eu tô de volta a Cusquiusco e a cabana dos Strom tá tomando forma. O Chris e a Susan pediram pra incorporar troncos na escada, então eu tô pondo um reforço de troncos pra harmonizar o visual da sala. Então agora eu tô tirando as medidas. Nosso banzo tá aí em cima. Um banzo de meio tronco. Preciso cortar pra encaixar perfeitamente aqui. Temos que colocar esse banzo primeiro e depois vamos trazer o outro. Banzo é um painel na lateral da escada que sustenta os degraus. Primeiro eu meço onde o ângulo do banzo vai acabar. Depois meço o comprimento dele e faço uma linha de giz pra copiar o banzo no tronco. Tenho o ângulo superior pronto pra fazer, tenho o ângulo da base desenhado aqui, agora eu tenho que cortar com a motosserra e colocar aqui em cima. Ficou bom. A nossa medida é de 18 centímetros no centro. Isso mantém um espaço de menos de 10 centímetros entre as colunas. Um bom espaçamento é uniforme. E aí, que tal? Terminamos a escada de troncos. Acho que o Chris e a Susan vão adorar. Ela tem as prâncias de tronco do lado do banzo. Pusemos cedro branco natural do norte aqui na escada, cobrindo o corrimão. Pusemos uma divisão aqui com o interruptor que cortamos no poste. É um lindo detalhe, mal posso esperar pra mostrar a eles. O que estamos fazendo agora é o seguinte, incorporando um painel de madeira. Como os troncos seguram os armários, precisamos incorporar um painel que se encaixe. Encaixo de primeira é muito bom, hein? Parece que estamos indo bem. Terminamos a maior parte do interior da cabana dos Strom. Mas não seria uma cabana sem a minha designer de interiores, Heather. A Heather chegou! Legal! Nossa, acho que conseguimos. Uau, olha tudo isso! Olha só, eu consegui. Mostra seus chifres, que é assim que dizemos em Minnesota. Vamos consertar isso. Olha só, não é incrível? É de uma charrete, mas isso vai assim. Vou provar. Mas espera, olha isso. É muito legal. Uau, é uma viseira pra cavalo. É, uma viseira. É, bridão, pré-antigo, reto. É, obrigada. Você quer ajuda pra levar? Por favor. Certo. Vamos chamar os meus colegas. Vou buscar ajuda. Vamos descarregar. Perfeito. Hoje a Heather vai ter ajuda da Anna Strom. A Anna estuda decoração de interiores na Mississippi State. E ela e os colegas vão ajudar a Heather a finalizar essa cabana do Mississippi. Você vai começar os estudos. Ah, isso. Tivemos muita sorte de ter a ajuda dos alunos de decoração do Mississippi State. Os colegas da Anna acabaram vindo me ajudar a decorar a cabana, o que foi super divertido e eu precisava de muita ajuda. É, você tá certa. Sei lá, puxar um pouquinho aqui. É. Puxa isso pra fora. Estamos sem varas para as cortinas, por isso mandei as meninas pra floresta pra pegar mais galhos. Oi. Ótimo. Todos trabalharam em equipe e realmente fizeram acontecer. Chegou o dia. A cabana dos Strom está completa e eu tô indo buscar o Chris e a Susan. Eu tô animado e tenho certeza de que eles também estão. Bom, pessoal, hoje é o dia. Esperamos muito por ele. Não vejo a hora de mostrar a vocês sua nova casa de madeira. Estão animados? Estamos muito animados. Estamos muito animados. Da última vez que vimos, os troncos estavam sendo empilhados. Eu me lembro de vocês dizendo que queriam combinar a madeira do segundo andar e fazer um pacote completo. Você fez o corrimão como nós combinamos? E sim. Mal posso esperar. Estou muito ansiosa. A antecipação tá me matando. Susan, essa é a entrada. Sim, é. Tá ficando ansiosa? Estamos quase lá. Aí está. Nossa, olha pra isso. Ah, tá linda. Meu Deus. Minha nossa, olha pra isso. Ah, meu Deus. Mudou bastante, hein, Nate? Com certeza. Uau. Nossa, isso é incrível. Os troncos são bem grandes mesmo. Você não acredita até ver pessoalmente como eles são grandes. Gostaram? Ah, meu Deus. É enorme. É uma realidade agora, hein? Fantástico. Prontos pra dar uma olhada? Podemos entrar? Claro, vamos entrar. Demais. Que varanda incrível. Ah, achou legal? Eu adorei. É enorme. É linda. E dá a volta em toda a casa. Adoro todo esse espaço. Sempre vai ter uma brisa de um lado, não é? É, isso mesmo. Meus parentes vão ficar com inveja. Inveja de tudo isso. Bom, isso é só o começo. Vamos ver o lado de dentro? Com certeza. Vamos entrar. Beleza. Meu Deus. Minha nossa. Ficou incrível. Nossa. O que acharam? Olha o cedro por toda parte. A Heather fez um ótimo trabalho na decoração da casa. Procurou mesmo a sensação de cabana. Colocamos aço corrugado no telhado. Essa cumieira tem cerca de 12 metros de comprimento. O teto tem 15 metros de altura. O que é legal é que ela reflete pra baixo. Você vê, mas ela reflete, destaca as cores dos troncos. É, eu gosto mais claro. Pra não ter aquela sensação escura e pesada. É, é. Olha os pisos. É, são tábuas macho e fêmea de 4,5 cm. Existe há muito tempo. É aconchegante, convidativo, é bonito. E adorei a cor natural que você deixou. Vocês disseram que queriam incorporar madeira na transição pro andar de cima. Bom, o que acharam disso? Olha, está incrível. Eu nem imaginei que seria tão grande, mas está ótimo. Você se superou nisso. Tá lindo. Adorei os nós e as colunas. Algumas são grandes, outras pequenas. Muita personalidade. É. Como é um projeto com ambientes integrados, leva direto à cozinha. É onde se faz toda a comida. É onde se gela o chá. Querem dar uma olhada? Vamos lá. São mais de 8 metros quadrados. Ah, meu Deus. Uau, está incrível. Que loucura. Tem espaço pra trabalhar? Acho que sim. Adorei a ilha. É mesmo? E adorei vida de cada um. É isso aí. Está perfeito. É. E tem o fogão a gás, onde você vai assar muito pão. O fogão de milho. A minha pergunta é, o que é isso aí? Essa é uma porta giratória especial. Parece uma estante de livros, mas tem o dobro da metragem quadrada. E todo tipo de armazenamento. Ah, isso é muito melhor que uma porta simples. E aí, gostou? É uma ótima ideia. Tem uns armários aí embaixo. Depois de um dia longo, é bom ter um lugar pra relaxar. Agora vamos olhar o seu quarto. Ótimo. Vamos, quero ver logo. É aconchegante, não? Maravilha. Tem razão, aconchegante. Os troncos grandes e a sensação calorosa. A cama é linda. Quando você tem um dia cheio, precisa de um lugar pra relaxar. E é disso que eu tô falando. É fugir da vida agitada que vocês levam. Você se superou, tá perfeito. Bom, esse é o seu quarto. O das filhas é lá em cima. É, vamos ver o mezanino. Vamos lá. Colocamos a sua escada aqui. Esse é o cedro branco do norte. Dá pra ver as marcas de cupim. Olha essa prateleira. É uma linda prateleira. Vocês vão pôr decoração de Natal aí. E as luzes? Como colocou o teu retorno no tronco? Como você fez isso? Bom, pensando com antecedência. Ah, muito legal. Tá lindo. Adorei as luzes também. É, não é lindo? Adorei o teto de estanho. Foi a sua filha Ana que teve essa ideia. Tem quase 4 metros e 30 de espaço extra aqui em cima. Tá lindo. É, ela teve a ótima ideia de usar estanho aqui e vocês adoram. É a combinação perfeita. Agora temos que trazer as meninas pra cá. Eu já vejo as meninas, os maridos delas e algum dia talvez os meus netos vindo visitar. Um lugar muito, muito feliz. Ficou ótimo. Meninas, entrem. Lembra quando vieram e disseram, precisamos do nosso próprio espaço? Essa é a parte da casa de vocês. Então, no começo da semana, a Heather me pediu pra projetar alguma coisa pra vocês. E aí pegamos um pouco do cedro antigo que tava sobrando e fizemos um porta-retrato com ele. Você usou a serra? Eu mesma cortei. E aí fui ao campus e tirei essa foto da Capela das Memórias. Ah, essa é a capela. É. Foi lindo a Ana pensar nisso. A Mississippi State é especial pra nós e a Ana nos surpreendeu com algo especial que ela fez pra... nos lembrar de... de onde nos conhecemos. Você vai me fazer chorar. Isso é muito especial, Ana. Obrigada. Ela também projetou o teto. Os elementos de decoração dela estão em vários lugares da cabana. Isso é muito especial. Esse é um lugar pra compartilhar a amizade, a família e... deve abrir seus corações pra sempre. É, é incrível. Você fez um lugar especial pra nós. Legal, fico feliz. Foi uma honra pra mim. Nossa, adorante. Muito obrigado mesmo. Essa cabana é forte, firme e resistente. Ela vai ser como uma pedra, sempre em pé. Não sei como agradecer ao Nate. Ele não construiu só uma casa de madeira, construiu um lar de madeira. Que vai nos dar uma sensação boa, um lugar pra família se reunir. Ele fez de um modo muito especial. E acho que vai manter esse amor e essa sensação especial por várias gerações. Versão Marshmallow São Paulo